A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Fundação Luzia Tejada. E, posteriormente, pelo SAMU, que conduziu ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde recebeu os devidos atendimentos e passa bem. Conforme a lei municipal, é proibido a entrada de animais na lagoa próxima aos banhistas, passível de multa para quem for flagrado realizando esse tipo de ação.